Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo um vídeo de Free Fire, né? Mas é a respeito dos emuladores, mano. Muita gente tá tendo dificuldade de atualizar o seu Free Fire no emulador da T-Cent, né? Porque ele demora um pouco pra sair a atualização aqui, mano. O que acontece? Quando você entra aqui e clica a Play, ele abre e aparece isso aqui, ó. Update, né? Pra você fazer a instalação, atualização. Você clica aqui e ele vem pra cá, mano. Só que ele não funciona, né? Você abre aqui o Browse, ele começa a carregar aqui, ó. Mas ele dá esse erro, beleza? Aí você vai em Browse de novo e ele continua dando o erro, mano. O que a gente vai fazer então pra atualizar ele? Você vai fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui essas janelas, beleza? Deixa eu fechar tudo aqui, ó. A gente vai utilizar esse aqui, ó. A PkPure, tá? Eu já vou explicar como que a gente vai fazer. Vamos voltar pra cá, beleza? Então quando chegar nessa tela, o que você vai fazer? Você vai clicar em Update, vai escolher Browse, certo? Just de 11 aqui, aqui, ô meu Deus, clica aí, que trem. Beleza, ele vem, clica, merdita. Mano, isso aqui é só você fazer igual eu tô fazendo, cara. Se você fizer do jeitinho que eu tô fazendo, não vai ter erro, mano. Ixi, caraca, tá dando um erro aqui. Pera aí, meu PC tá bugando aqui. Aí, pronto. Beleza, chegou aqui. O que você vai fazer? Deixa eu ver aqui, baixou. O que é isso aqui que ele baixou? Ok, a PkPure, beleza. O que você vai fazer? Você tem que fazer igual eu vou fazer, cara. Senão, não vai dar certo, beleza? Faz do jeitinho que eu tô fazendo e não vem falar que deu tela azul. Porque se deu tela azul, você não perde do jeito que eu tô fazendo, ok? Vamos lá, então. Você vai digitar aqui na barra de endereço, apkpure. Tá, apkpure. Vai nesse primeiro link que aparece aqui. Chegou aqui, você vai clicar aqui, ó, na ampulhetazinha. E vai escolher aqui, ó, Free Fire. Vai digitar Free Fire. Vai pesquisar. E você vai baixar o xapk do Free Fire, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Você vai clicar aqui e vai pôr aqui pra baixar, tá? Escolhe browser mesmo. O seu vai aparecer só browser. Quando você clicar pra baixar, ele já vai começar a baixar. Você vai ver que aqui na barrinha já vai tá baixando aqui, ó. Tá? Aí vai tá assim, ó. Vai tá baixando ele aqui, beleza? Você espera ele terminar de fazer esse download, tá? Quando ele terminar de fazer esse download, ele é demorado. Porque ele é 452 MB, mano. Então ele demora, tá? Depois que você terminar de baixar ele, você vai voltar aqui nessa tela. Tá vendo aqui, ó? Você vai aqui, ó. Usando a PK Puri. Tá vendo aqui, ó? Volta aqui, ó. Essa propaganda aqui, ó. Ou você clica aqui e vem aqui, ó. Menu. Tá? Sobe aqui, ó. E vem aqui, ó. Usando a PK Puri. Tá vendo aqui, ó. Aí você baixa. Aí você baixa o APK Puri, tá? Ele é de 12 MB. Aí você põe aqui pra baixar ele. Tem que fazer igual eu tô fazendo, pessoal. Pra não dar tela azul. Se não, vai dar tela azul no seu computador. Beleza? Ó. Comecei a baixar ele. Apareceu baixando. Você puxa aqui a barrinha aqui, ó. Tá aqui os dois arquivos sendo baixados. Deixa eu até cancelar esses outros aqui. Eu vou até deletar esses outros pra não ter perigo aí pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu clicar, segurar aqui. Delete. Clica e segura. Delete. Clica e segura. Delete. Então, são esses dois que você vai baixar lá. O Garena Free Fire Spotlight tem aqui, ó. XAPK. E o APK Puri, tá? Detalhe. Quando você terminar de baixar esses dois, não mexe em nada enquanto não baixar os dois, tá? Espera baixar os dois. Vai baixar esse aqui e esse aqui, tá? Vamos aguardar ele terminar de baixar. Assim que ele terminar, eu volto aqui porque minha internet é meia lenta. Então, eu vou pausar o vídeo e vou seguir depois daqui, ok? Aguenta aí. Beleza, galera. Terminou de baixar aqui. Eu tive que dar uma saída, pessoal. Por isso que o horário é aqui, né? Mas vamos continuar aqui. Então, beleza. Depois que você baixou os dois, é importante que você faça isso aqui, ó. Terminei aqui de baixar agora o APK aqui, o XAPK e o APK. Beleza? Então, agora eu vou instalar o APK Puri. Só basta eu clicar aqui uma vez em cima dele. Ó, pediu pra instalar. Você vai dar Next aqui. Next de novo. Next. Instal. Agora aqui, galera, muito importante, cara. Você tem que seguir esse passo do jeitinho que eu tô fazendo, tá? Não pula essa parte. Não queira dar uma desperta e pular essa parte. Se não, vai dar a tela azul no seu computador, tá bom? Então, você tem que assistir todinho o vídeo e fazer do jeitinho que eu tô fazendo. Baixei os dois arquivos, o XAPK e o APK Puri. Agora que eu instalei, eu não vou clicar aqui em Open, cara. Não clica aqui, pelo amor de Deus. Clica em Done. Pronto. Clicou em Done? Agora sim você vai clicar aqui, ó. Nesse XAPK. Beleza? Clica aqui uma vez nele. Espera. Ele vai aparecer isso aqui. E agora eu vou clicar em Install. Beleza? Ele vai extrair. O BB instalação falhou. Calma. Beleza. Chegou aqui. Você vem aqui na outra tela aqui, ó. Da GameLoop aqui na primeira. E dê um play aqui de novo. Tá? Espera. Ele vai carregar. Vamos aguardar. Vamos ver se ele já vai vir com a nova tela. Se não vir, aí a gente vai precisar desinstalar isso aqui. E instalar de novo. Não veio. Não atualizou ainda, tá? Então agora você vai voltar aqui, ó. Fecha. Kit, né? Ele vai voltar pra cá. Aqui você vai voltar também. Tá? Vai voltar aqui também. Volta também. Volta de novo. Vai voltando aqui, ó. Até... Vai clicando em Voltar. Até ele chegar nessa tela. Chegou aqui. Agora você vai aqui em Settings. Tá? Vai procurar aqui, ó. Deixa eu girar aqui, ó. Você vai procurar aqui Apps. Aqui em Apps. Você vai aqui, ó. Free Fire aqui, ó. Forçar parada. Ok. Beleza? Forçou parada. Agora vai em Uninstall. Ok. Pronto. Desinstalei ele. Puxa a barrinha aqui de novo. E clica de novo aqui nesse aqui, ó. Um apk puri. Espera. Vamos aguardar aqui. Ele vai vir. Deixa eu ver. Não veio ainda, não. Se ele não começar, você volta. Vai em Storage. Tá? Vem aqui em Download. E clica aqui nele aqui, ó. Tá? Apareceu isso aqui. Ah, agora install de novo. Instalação falhou. Mano, não tá dando de baixar. Então, vamos por aqui, ó. Vamos aqui, ó. 1.41 aqui, ó. Install. Neste. Neste. Install. Agora é só aguardar que ele vai instalar. Agora ele tá instalando de novo. E aqui já é a versão atualizada. Tem que fazer desse passo a passo que eu fiz. Se na hora que você clicou lá no primeiro, já deu, deu instalação ok, beleza. Se não deu, você viu que eu fui voltando, voltando. Você volta o vídeo, né? E vê como é que eu fiz certinho. E faz do jeitinho que eu fiz que vai dar certinho, cara. Tá? Não abre o APK Pure. Se você abrir aquele aplicativo, vai dar tela azul no seu computador. Independente se o computador tem a placa de vídeo top, que ele esteja um processador bom, ele vai dar tela azul. O meu dá tela azul. Se eu abrir ali o aplicativo, mano, é tela azul na certa, trava o computador e reinicia. Entendeu? Então, não pode abrir ele. Tem que ser desse jeito que eu fiz. Beleza? Se não conseguiu, volta o vídeo e vê certinho do jeitinho como é que eu fiz que vai dar certo, né? E se você quiser jogar logo. Agora, se você quiser aguardar, você espera aí até sair a atualização aqui dentro do próprio emulador, né, mano? Mas aí é muito tempo, né, velho? Pra você ficar esperando, tá? E como eu falei, galera, vocês estão vendo aqui o horário aqui, ó. Ele mudou bastante o horário porque eu tive que sair, mano. Eu tô com um problema sério de saúde na coluna e eu precisei sair, entendeu? Então, por isso que tá assim, ó. Voltou pra cá? Clica em install. Espera. Instalação falhou. Beleza. Vamos voltar agora aqui, ó. Volta. Tá instalando aqui ainda, ó. De novo. Vamos aguardar. Aplicativo não instalado. Tudo bem. Vamos aqui no de baixo, então. Esse de cima não deu. Vamos aqui nesse aqui, então. Instalação VB. Instalação falhou. Mano, não tá dando certo nessa bagaça, hein? Vamos ver se vai dar certo agora. Tô clicando em instalar de novo. Ah, agora deu, ó. A app instalado, viu? Então eu tentei duas vezes pra dar. Aí agora eu vou clicar em Open. Do Free Fire, ó. Agora já vai abrir atualizado, ó. Vamos esperar aqui pra ver. Se não deu certo, galera. Volta, assiste o vídeo. Vê qual foi a parte que você errou de novo. E faz de novo, entendeu? Que uma hora vai passar aqui igual passou. Você vira aí que passou. Instalou, ó. Tava dando instalação, falhou e tal. Aí o que eu fiz foi voltando até chegar naquela tela lá. Do APK Puri. Mas não abre o APK Puri. Se eu clicar ali, se eu vir aqui, ó. No APK Puri lá, naquela parte lá, viu? Instalou. Ó, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu vier aqui, não nessa tela. Volta, 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 volta. Deixa eu voltar lá pra aquela primeira tela. Na tela de menu, ó. Se eu clicar aqui em abrir o APK Puri, mano, aqui, é tela azul na hora, velho. Então não clica aí. Vai aqui pelo download, ó. Vem aqui no download e clica aqui, ó. Tá? Aí ele vai pedir pra instalar. Quando você clicar em instalar, ele vai fazer isso aqui e vai dar falha. A instalação falhou. Aí você vem e tenta instalar aqui, ó. Vai estar esses dois aqui, ó. Aí você instala aqui. Não deu, aí você vem e instala de novo aqui. Igual eu fiz no vídeo. Uma hora ele vai passar. Ah, você vai ficar alternando esses dois. Quando ele passar, instalou de boa. Entendeu? Mas não abre o aplicativo do APK Puri. Se você abrir, é tela azul. E tá aqui agora ele instaladinho. Eu vou entrar aqui. Vou fazer uma conta local rapidinho só pra mostrar pra vocês que tá funcionando certinho, galera. O mais importante é assistir o vídeo todo e fazer do jeito certinho pra não dar tela azul. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês aí, tá? Quem tá com dúvida, quem não conseguiu aí, comenta se não conseguiu. Mas primeiro faz o vídeo todo, cara. Não vem direto já. Mal abriu o vídeo já. Ah, meu Deus, deu tela azul. Nem assistiu o vídeo, mano. Aí, ó. Start Game. Aí ele vai pedir aqui pra eu criar aqui uma conta. Eu acho que vai pedir, porque eu acho que eu apaguei a base aqui do meu contador. Então ele vai pedir pra criar uma conta. Deixa eu ver. Ou vai dar erro de internet, né? Que sempre é assim, ó. Deu erro. Ok. Tentar de novo. É, o som ficou alto aqui, né? Deixa eu baixar aqui um pouco. Pronto. Vixe, a internet minha tá uma maravilha, mano. Mas deu certo. É, outra coisa. O pessoal tava perguntando como é que faz pra tirar a setinha, né? Daqui. Só você vir aqui nas configurações, cara. Aqui do controle, ó. E aqui você escolhe aqui, ó. Smart Key. Pra ele ficar mirando com o clique direito. Ou no modo normal. No normal ele vai mirar com a letra Q, cara. Tá beleza? Deixa eu restaurar aqui. Beleza? É, minha internet tá ruim, cara. Não tá dando, não. Mas é isso aí, mano. Espero ter ajudado vocês. Curte, compartilha, comenta aí o que que deu aí no de vocês. Beleza? Eu sou Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.